Você acha que o MDB agora nacional está dando uma atenção maior para a região do Alto Tietê e vai conseguir eleger pessoas aqui no Alto Tietê, representantes aqui da nossa região? Clerme, eu acredito sim. Eu acho que é um prestígio. Eu acho que começou quando o partido, com a chegada do Baleia, começou uma reestruturação interna. O partido foi dividido em 32 regionais e o Alto Tietê ganhou uma regional da qual eu fui convidado a assumir essa coordenação aqui. O partido andava aqui no Alto Tietê já, o MDB já, eu estava falando disso hoje, cara, já administrou todas as cidades do Alto Tietê. O MDB já teve prefeitos aqui, num passado, à frente de todas as cidades do Alto Tietê. Infelizmente, isso com o tempo foi ficando do lado, o Brasil começou a se dividir, do próprio MDB surgiu vários outros partidos. E a gente acredita nesse movimento agora de um resgate, do fortalecimento, com essa reforma política também da diminuição e o fortalecimento dos partidos mais tradicionais. Eu acho que o Brasil acabou criando partido demais, era uma coisa natural da democracia, aquela coisa. Mas hoje, eu acho que para o fortalecimento das instituições, a gente precisa ter partidos mais fortes. Então, o MDB, o deputado Baleia, que sempre foi muito próximo o meu, eu posso falar a respeito disso, porque eu sempre, Mogi das Cruzes é uma cidade, nesse ponto, prestigiada, sempre. O deputado Baleia, nos oito anos que está na Câmara Federal, nunca deixou nenhum ano de ajudar todos os anos a cidade de Mogi das Cruzes. E agora, com projetos novos, nós temos candidatos, cinco candidaturas importantes aqui no Alto Tietê, que vão ajudar o partido, vão encorpar, vão apresentar novas lideranças. E a gente tem, porque eu estou ao lado dele, uma candidatura um pouco mais encorpada, que a gente acredita muito, está botando muita fé, que o MDB do Alto Tietê vai ter um representante na Assembleia. Mantemos o contato com o deputado Baleia Rocha, a gente quer fazer uma votação muito boa para ele no Alto Tietê. Nós acreditamos que os candidatos a vereadores, a deputados que são vereadores hoje, como a Fernanda Moreno, o Calboy, o Marquinhos do Indaiá, também é um vice-prefeito, tem condições de fazer um belíssimo trabalho, e uma campanha encorpada, como é a do Caio Luz, que se soma a força da cidade de São Paulo, mais aqui a Zona Leste, o Alto Tietê aqui. A gente tem um compromisso com o Caio aqui, ele vem representando esse mote também do partido aqui, essa nossa divisão. Então ele vem muito, é uma das pessoas mais bem preparadas, eu tenho dito isso, e a gente acredita muito que ele vai alcançar êxito nessa eleição.